Boa noite, Slane. Olá, gente. Boa noite para todos vocês. Tudo bem? Alguns deu para mim cumprimentando, mas outros não. Então, nós já temos aqui muita gente, né? E aí não dá para cumprimentar todos uma vez, né? Mas vamos lá. Todo mundo, boa noite. Pois bem. Tauana, boa noite. Júnior, boa noite. Rogério, Ana Luísa, né? Todos que estão chegando aí agora. Mais tarde eu explico, tá, Karine? Ok? Ok. Não, eu já vou até falando agora, mas depois a gente... Então, gente, primeiramente, gostaria de chamar atenção para todos vocês que a nossa sala de aula está a pleno vapor, né? Nossa sala de aula do primeiro período de ciência política. Então, nós temos aqui na nossa classe 111, 111 matriculados, né? Hoje mesmo à tarde eu estava conferindo o acesso de vocês e... Acesso e participação das nossas aulas, então, nós temos um número considerável, né? Nós temos aí pelo menos 91 pessoas que já participaram, estão participando ativamente da nossa sala de aula. Minha sugestão é que essas salas de aulas do Google Moodle, né? Do Moodle, aliás, elas são... São bem dinâmicas, né? E aí que vocês possam fazer o uso o tempo todo, entrar, assistir as aulas, lerem os materiais que a gente posta para vocês, tá? Então, eu postei para vocês já, só lembrando, um plano de ensino, tá? Está postado lá para vocês, o nosso plano de ensino para vocês estarem acompanhando nossas aulas, isso é muito importante. Coloquei um livro em PDF para vocês, para todos aqueles que não tiverem condição de vir na faculdade ou ter acesso nos livros da bibliografia básica ou não tiverem como consultar pela biblioteca de maneira virtual. Então, eu coloquei um livro muito bom de ciência política do Reinaldo Dias e coloquei uma apostila também. Essa apostila, ela é... A apostila é o resumo, né? São os tópicos daquilo que a gente vai comentando nas nossas aulas. Também, hoje, eu coloquei um resumo daquilo que foi trabalhado nas aulas 2002. Amanhã, ou depois, eu devo colocar o resumo nas aulas 3 e 4, que é essa de hoje, né? Então, volto a incentivá-los, todos vocês, a fazerem a leitura, né? Durante a semana, nas nossas disciplinas do Direito, e, especialmente na minha disciplina, haja visto que vocês têm recebido muita informação. Hoje é a quarta aula nossa e têm recebido muitas informações, né? Então, é bom vocês já irem tendo a noção básica, fazendo leituras, assistindo os vídeos que a gente deixa aí, né? Lá, postado, a gente baixa o link, deixa o link para vocês, e posta o link também, e posta o vídeo no Moodle, né? E posta o vídeo no Moodle. E aí, tem outras pessoas que estão entrando hoje, ainda, na nossa sala de aula, pelo menos duas pessoas, pelo menos duas pessoas, né? Então, eu sugiro que assistam a aula, né? E assistam às aulas. Duas questões, duas questões para vocês. A primeira coisa, a primeira coisa é que eu postei um exercício para vocês, valendo meio ponto, né? Eu deixei lá um portal para vocês, para vocês postarem. Como eu disse, tem 111 alunos, e até agora eu tenho 79 pessoas que conseguiram postar esse material, né? É fácil de postar esse material, tá? É só chegar e arrastar o trabalho de vocês e colocarem lá. Então, algumas pessoas, eu já conversei, algumas pessoas estão tendo dificuldade. Tudo bem, então, pode postar e me mandar no meu e-mail. A desvantagem é que vocês vão, seria interessante vocês, seriam vocês postarem lá, porque já corrigiria, já sairia a nota, né? Estou, meu e-mail está lá no portal mesmo, vocês podem pegar e me enviarem, sem problema nenhum. Mas estou aqui enviando para vocês o meu e-mail, e aí vocês podem, e aí vocês podem me enviar. Ok. 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 Sem problema algum, não tem problema, não. Agora, já vou mostrar os slides aqui para vocês, vou falando com vocês. Olha, gente, vocês estão começando agora, o ritmo, a dinâmica é outra de ensino superior, não tem problema, não. A gente vai devagar aí com vocês, sem problema algum, os slides estão aí, mas muitos também têm que contribuir. Primeiro, entrar lá nas atividades, olhar, fazer a leitura. Tem gente que não sabe as leituras, não sabe nem, a sala de aula está muito bem divididinha, tem que fazer e entrar e participar lá, né? Então, tudo bem, nós não temos problema, quanto a isso não, tá? A gente vai devagar, na verdade, eu estou trabalhando, estou trabalhando com vocês, ok. Então, vamos lá. O que é que vocês estão precisando? Professor, a principal dúvida foi em relação às atividades. O pessoal ficou muito com dúvida, onde procurar, onde ler a questão daquelas duas atividades que o senhor passou, que era para ler aquele texto. E a gente teve muita dificuldade de entender aquele texto. No estranhamento da ciência política, nos cursos de direito. Exato, tem certeza. É isso, né? Então, é o seguinte, o que é que nós falamos? No primeiro dia, no primeiro dia de aula nossa, nós trabalhamos com vocês, é a importância da ciência política, né? Qual a necessidade de estar estudando a ciência política dentro do curso de direito, tá? Então, aquele texto, ele retrata esta realidade. Ele nos diz que a ciência política é um texto, é fundamental dentro da construção de uma sociedade, na formação, na formação da... Na formação do conjunto de leis, na formação do Estado. Então, entender a política, o jogo político, como ele se dá, como ele se apresenta, é de fundamental importância. No primeiro dia de aula, nós destacamos que, muitas vezes, nós, brasileiros, nós, pessoas comuns, não gostamos de estudar a política, porque a política, a política, nós estamos muito... Nós pensamos muito que a política está relacionada com a questão... Uma questão de corrupção, nós não entendemos essas promessas que os políticos fazem. Analisamos a política desta maneira, baseada naquilo que a gente chama de senso comum. E agora nós estamos estudando uma série de autores, e esses autores aqui, eles falam para nós que a política é uma ciência que tem um método específico, que tem um conceito diferenciado, e que é por meio da política que se dá a realização e a construção do Estado. O Estado é uma sociedade política onde nós vivemos. É onde nós vivemos, e é nesse Estado que surgem as leis. Então, o que nós estamos estudando? É como a política influencia na nossa realidade. Como a política influencia na construção do Estado moderno, e como a política influencia na construção do Estado de Direito, que nós vivemos hoje. E também, neste texto, e o que nós trabalhamos no primeiro dia de aula, fala da importância de também entendermos a política, política, porque muitos dos nossos conjuntos, muitas leis do nosso ordenamento jurídico, é resultado de um processo político, de um processo de governo, de um grupo que está no poder, que cria esse conjunto de leis. Então, eu preciso entender essa realidade. Como vocês vão estar aqui estudando o direito especificamente, vocês têm que saber quem criou o direito, aonde o direito criou, e assim por diante. Quem criou o direito, e assim por diante. Então, essa disciplina nossa, ela estuda o Estado especificamente, quando ele surgiu, por que ele surgiu, para que ele surgiu, e também fala a mesma coisa a respeito do direito. O direito, ele foi criado com a finalidade de organizar a vida na sociedade, para atender alguns objetivos, e aqui, então, estamos falando desses dois elementos, Estado e direito. É importante vocês entenderem essa realidade, porque elas serão definidoras, inclusive, no curso de vocês. Ciência política é uma ciência auxiliar, ela não é uma ciência jurídica especificamente, exclusivamente, mas ela é uma ciência propedeutica, é uma ciência que auxilia o entendimento do direito, tá? É por isso que nós estamos estudando aqui essa disciplina, de ciência política, tá ok? E é isso que o texto fala, né? É duas perguntas, é duas perguntas simples, né? Por que que é que a ciência política e o estudo da teoria geral do Estado não é importante, muitas pessoas não consideram um estudo importante, porque justamente não entendem que a ciência política, ela estuda dos princípios e dos valores que nortearam a criação do Estado, e fala sobre o início e a origem do Estado. Quer dizer, é uma pergunta, é uma pergunta que lá no texto, né, é respondido com duas, três linhas. Tem gente que está me copiando, às vezes, 15, 20 linhas, não precisa, três linhas a autora do texto está falando isso que a gente falou, né? Não é que está errado, mas é que com três linhas você pode responder isso. Outra coisa, de que forma a ciência política estuda e analisa os fenômenos relativos à política? Acabei de dizer aqui, a política não é estudada nesta disciplina, baseada no senso comum, baseado naquilo que a gente conhece no nosso dia a dia e vida cotidiana. Ela é estudada em cima de vários autores que tratam da política, da ciência política, como Maquiavel, Thomas Hobbes, Rousseau, que nós, são autores todos conceituados e que analisa a política como um fenômeno social, que acontece no nosso dia a dia. Então, vejam, já respondi aqui a pergunta para vocês. Se vocês transcreverem isso daí, vocês colocam, vocês colocam isso aí em oito linhas, dez linhas, não é mais do que isso, né? Não é mais do que isso. Eu tenho notado mais que a dificuldade para responder essas duas perguntas se devem mais à postagem, né? Eu acho que isso é coisa até natural, porque muitos de vocês ainda estão conhecendo a ferramenta. Mas vocês podem me mandar sem problema algum no meu e-mail, vai ser corrigido sem problema algum. E aí, todo mundo tem a oportunidade de pegar e me entregar até amanhã, né? Nós já temos aí duas aulas que nós postamos esse material para vocês, tem algumas pessoas que ainda não fizeram. Pode me mandar até amanhã, sem problema algum, o prazo encerrará até 23 horas e 59 minutos, tá? Não, ou você manda no meu e-mail, ou você escreve, manda no meu e-mail, foto, dependendo do tamanho do arquivo, você pode mandar lá também, tá? Eles aceitam vários tipos de arquivo, geralmente é PDF, arquivo de JPEG, que é foto, se for um arquivo pequeno, a demanda, tá? É arquivo no máximo aí de 50 megabytes. Isso daí é coisa de 10 linhas, viu, gente? Não é um trabalho extenso, isso aí é só para vocês familiarizarem. Mas tem que fazer a leitura do texto, tá? É importantíssimo, tá bom? Ok. Outra coisa, tem gente que tem, tem muitas pessoas que não tem ainda, que estão com dificuldade de assistir aula, então, a gente posta um material lá para vocês, para que vocês possam assistir as aulas depois disso. Evelyn, só teve essa atividade agora, mas a orientação do curso, e vocês podem ver que os outros professores, o tempo todo, eles terminam uma aula e colocam atividades para vocês responderem, para preencherem o conteúdo, né? Então, a partir de agora, também a gente vai estar postando uma outra atividade, tá bom? Que nós vamos colocar lá para vocês. Só tem essa atividade agora, tá bom? A cada duas, a cada semana, a gente vai colocando exercícios agora de fixação para vocês, tá? Tipo, tipo múltipla escolha, tá bom? Tipo múltipla escolha, e vocês podem ir procurando, tá bom? Tá aqui, exercício de fixação, tá? Na aula dois, exercício de fixação. Então, Danilo, tá entrando aí, na aula dois, nossa, tá aí, exercício de fixação das aulas um e dois. O texto tá postado bem aqui em cima, né? Juntamente com o plano de ensino, o livro PDF, a postila e o texto que nós colocamos aí para vocês. Então, tem que entrar na sala de aula e dar uma olhadinha, tá bom? Então, vamos. Eu vou apresentar o slide da semana passada, vou apresentar outros slides aqui e continuar com vocês o assunto que a gente está trabalhando, ok? Dá uma olhadinha lá, tá, Danilo? Semana passada, semana passada, nós conceituamos com vocês o que é o estado e qual origem, nós trabalhamos com vocês o que é um estado. Esses slides aí, tá postado, são dois slides que nós vamos utilizar hoje, tá? E esses dois slides estão postados para vocês aí no portal Moodle. É só dar uma olhadinha aqui. Está aí, aula 3, aqui tem a aula... A aula de hoje está aqui e os slides estão aqui. basta clicar neles que vocês... que eles vão aparecer para vocês. Depois vocês podem salvar, depois vocês podem guardar ele numa pasta separada, como queiram fazer, tá ok? Então, vamos lá trabalhando, né? Então, semana passada, nós discutimos com vocês a origem do estado, né? Nós falamos de uma maneira geral quando é que o estado surgiu. Então, o estado como sociedade política, ele surgiu lá na pré-história, né? Como uma forma de agrupamento humano com características específicas. Esse estado, ele foi se desenvolvendo até chegar... foi se desenvolvendo durante os vários períodos da história, até chegar hoje neste estado moderno. Então, nós vamos entender como esse estado moderno em que vivemos, ele se apresenta. Quais os elementos básicos do estado moderno e como ele se apresenta nos nossos dias, né? Além disso tudo, nós estaremos discutindo também com vocês a finalidade do estado moderno. Lógico, gente, para a gente entender como é que esse estado funciona, esse estado que nós vivemos nele hoje. como ele funciona, é necessário que eu, o tempo todo, volte lá atrás e veja a origem e o nascimento do estado. Então, na semana passada, nós trabalhamos justamente um conceito de estado e trabalhamos a origem do estado. O estado, ele nasce, ele surgiu na pré-história como uma sociedade formada por um agrupamento de pessoas. Esse agrupamento de pessoas, ele, mais tarde, ele deu a origem a uma sociedade política. Quando eu digo uma sociedade política, eu estou dizendo uma sociedade organizada, tá? onde as pessoas que moram, as pessoas que estão nesta sociedade, elas, elas, elas se organizam e desempenham funções específicas e outras pessoas vai desempenhar a função de governar. Por isso é que nós falamos que a sociedade, que o estado, é uma forma de agrupamento humano, do qual deu uma origem a uma sociedade política, uma sociedade organizada, né? Depois nós trabalhamos um conceito de estado e este conceito de estado, eu estou repetindo ele aqui e mostrando para vocês. Um conceito a partir de um autor chamado Jürgen Habermas, né? Esse conceito de Habermas é o seguinte, estado é um conceito definido juridicamente do ponto de vista objetivo e refere-se a um poder estatal soberano, tanto interna quanto externamente. Quanto ao espaço, também refere-se a uma área claramente delimitada, o território do estado e socialmente refere-se ao conjunto dos que integram, que o integram, ou seja, o povo do estado. Então, este foi um conceito, um dos conceitos que nós trabalhamos com vocês na aula passada. Estou fazendo o link aqui. Quando você lê este conceito que está neste slide aqui, você vai encontrar pelo menos três elementos imprescindíveis e necessários à formação do estado. Ou seja, três pontos específicos que são essenciais neste conceito. É um fundamento jurídico, é um fundamento jurídico que nos diz o seguinte, o estado é uma sociedade que existe a partir de leis que vão o fundamentar, a partir de leis que vão caracterizar o estado. Então, o estado é formado por um agrupamento jurídico, é formado por um elemento jurídico, que é preponderante, que é essencial na formação do estado. Segundo, o estado ele é no estado que nós temos um poder soberano. O que quer dizer este poder soberano? Quer dizer que o estado ele tem uma capacidade de governar, ele tem uma força que coage as pessoas a cumprir aquilo que está estabelecido e determinado dentro do estado. Isso significa também que o estado tem uma força sobre maior acima de todas as outras formas de poder. É uma forma superior de poder. Por que nós falamos isso? porque o poder do estado que é chamado de poder político ele é um poder que obriga todas as pessoas a cumprir aquilo que está determinado no estado. Além disso, além do poder político, deste poder característico do estado, existem outras formas de poder que ainda nem trabalhamos. Mas é bom nós ressaltarmos. Existe um poder econômico que é o poder relacionado com o capital, com o dinheiro. Existe um poder ideológico que é um poder que é relacionado com as ideias, com os princípios e os valores, inclusive que serve para justificar o próprio estado. Existe um poder carismático daquela pessoa que é carismática, que governa, que está ali na administração, que está ali na administração. Nós temos muitas formas de poder, mas a característica essencial do poder do estado é que ele tem este poder político, que é um poder soberano. Este poder soberano tem uma força. Esta força obriga todos os partícipes, todos aqueles que vivem deste estado, a cumprir aquilo que está designado pelo próprio estado. Neste conceito, tem uma soberania interna e externa. O que quer dizer isso? Quer dizer que esta força, este poder supremo, que este poder político que se sobrepõe a todas as outras as 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 formas de poder tem geograficamente. Além do mais, continuando ainda, de acordo com as características deste conceito que nós falamos para vocês de Habermas, nós podemos acrescentar ainda que o estado, tá? que o estado é que o estado tem outras características, tá? Sim. Pode só repetir, por favor, o terceiro toque. Só explicar ele. As características, o que eu disse é o seguinte, o Thaís e Júnior, o terceiro tópico tá nesse terceiro slide, né? Além dessas características, além das características que nós falamos para vocês, identificadas no próprio conceito de Habermas, que são esses daqui, que é um fundamento jurídico, que o estado tem uma característica de um poder soberano, e que essa soberania é interna e externa, dentro desse próprio conceito de Habermas, há outras características também do estado, que estão relacionadas com o slide anterior, que sejam, o estado tem uma característica única, o estado é uma instituição política, que diferencia de outras instituições, principalmente porque ela detém, como está escrito aqui, detém o monopólio da violência legítima, somente o estado pode exercer a força física sobre os que vivem no território governado sobre ele, né, essa é uma característica imprescindível no estado moderno, o estado moderno hoje tem esta característica é um elemento vital dentro do que caracteriza o estado moderno, o que quer dizer isso? O estado é o único que tem o poder de polícia, é o único que tem o poder de exercer o poder de vigilância, de fiscalização, e se necessário for utilizar a força específica. Talvez alguns dos professores, outros professores, tenham chegado aqui e falaram para vocês da lei de Italião, eu não sei, mas existia na antiguidade uma lei chamada lei de Italião, né, exige justiça, com as próprias mãos. E aí, as pessoas tentavam exercer a reparação de um dano, usando a força. Isso por centenas de anos na pré-história, isso aconteceu, isso aconteceu até que chegou um rei na Babilônia chamado Hammurabi e criou um código chamado Código de Hammurabi, que nada mais é do que a expressão da lei de Italião. E, a partir dali, o Estado passa a ser o árbitro, passa a ser o árbitro na resolução de conflitos. e, para que as pessoas pudessem obedecer o governante, ou obedecer os representantes do Estado, passou-se a delegar ao representante do Estado, ao Estado, o uso, o monopólio do uso da força. Quando nós falamos monopólio, quer dizer que somente o Estado, única e exclusivamente, pode utilizar a força física para obrigar todas as pessoas a cumprirem as determinações que são ditadas dentro do Estado, que são ditas no Estado. Vamos pensar num exemplo, esta semana a gente viu uma manifestação em Goiânia, parecida, aqui mesmo em Anápolis, a favor, contra o lockdown. Então, houve várias carreatas em várias partes dessas cidades, houve uma carreata muito forte de um grupo que, inclusive, interditou aí a BR-153 e aí a polícia foi chamada ali para desimpedir o acesso e dar circulação aos veículos da BR-153. Então, as pessoas ali fecharam a rodovia e ali estavam querendo, fizeram uma manifestação para chamar atenção e tudo, mas estavam querendo exercer um tipo de força para que o lockdown dito pelo governo fosse descumprido. Ora, o que aconteceu? O governo aí chamou o exército, inclusive, no caso de Goiânia, chamou as polícias dessas três cidades e aí para fiscalizarem, para prenderem, para desimpedir o Estado, é desimpedir as rodovias e as ruas da cidade, né, e para fazer cumprir o lockdown. Hoje, agora há pouco, mesmo eu aqui na região do Jundiaí, eu passei em uma blip, onde o pessoal da polícia estava ali tentando, literalmente, né, assim, usar a capacidade, a sua capacidade de força para fiscalizar, para organizar uma situação de um protesto, né, então, o objetivo do Estado, uma das funções específicas do Estado é essa, ele, ele tem o monopólio, o uso exclusivo da força, tá, e somente ele, somente ele que pode utilizar esse monopólio da força. Ninguém mais pode, né, como o Matheus está falando, nós não vivemos mais numa sociedade antiga que não tinha leis escritas, onde cada um, onde era o olho por olho, dente por dente. Hoje, isso não pode, isso não acontece mais hoje, é impossível disso acontecer dentro de um Estado organizado com leis definidas, então, isso é uma característica central do Estado, Estado que detém o monopólio do uso da violência legítima da força, tá, somente ele que pode prender, colocar na cadeia, somente ele que pode exercer a força para exercer, para, para que o domínio do Estado seja eficaz e eficiente em toda a sociedade, autoridade, né? Outra característica também identificada aí dentro deste conceito de Habermas é que a finalidade do Estado é proteger todos, todos aqueles que habitam dentro do seu território. Então, todos aqueles que moram dentro de um limite geográfico, de um limite físico, tá, eles estão sob a guarda, sob a proteção do Estado, tá, o Estado, ele tem, ele foi criado com o objetivo de trazer segurança para as pessoas, de dar segurança para as pessoas, para que as pessoas possam se sentir livres, né, e a vontade de viver a sua vida. Então, o objetivo do Estado é proteger todos aqueles que se encontram no seu território, e isso está relacionado para todas as pessoas, não é só para, somente aquelas pessoas que nasceram dentro de um Estado, não são só para nós, brasileiros, mas estrangeiros que estão aqui também merecem da proteção do Estado, pessoas que são transuentes, que passam por aqui e vai para outro país, ou que estão aqui a trabalho, independentemente, todos aqueles que estão dentro de um limite de um determinado território, dentro de um determinado território, devem gozar da proteção do Estado, tá? Essa é uma das finalidades do Estado, ok? Terceiro, ainda dentro deste conceito, o Estado, ele exerce funções específicas de direito, o Estado, ele tem que realizar atos, ações, legalmente, ou seja, escritos, aquilo que está definido dentro de um conjunto de leis, né, para organizar a vida em sociedade. o Estado, ele deve cumprir uma série de ações afirmativas, tá? Ações afirmativas no sentido de realizar o bem comum, o bem-estar da sociedade. O Estado, ele tem função de dar mais qualidade de vida para todas as pessoas, para todos nós, ok? então, então, essas são das funções do Estado. Qual a dúvida, Jandeli? Pode escrever aí ou pode falar, perguntar? Professor, a gente vai pesquisar o que é Estado, ele tem várias definições, e tem alguma, tem, tem alguma, como que eu vou dizer, de alguma maneira, essas definições, elas são semelhantes de acordo com cada filósofo ou etc? Consegue coincidir alguns pontos ou não nessas definições do Estado? Aham, boa pergunta. Peraí que eu vou te mostrar uma coisa. esse é o outro slide aqui, tem gente chamando. Vou responder essa pergunta, deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês estão vendo esse slide, está vendo, não é, Jandeli? Esse é o outro slide que está postado lá para vocês, tá? Vejam bem, a Jandeli está perguntando o seguinte para nós, existem muitos filósofos que, muitos filósofos e muitos teóricos da ciência política que falam que tem o seu conceito de Estado, e realmente, Jandeli, se você está certinha, tem vários filósofos aí que apresentam conceitos diversos. Se vocês pegarem no livro que eu postei para vocês aí, no capítulo primeiro, né, que é o capítulo de introdução, vocês vão já de cara estar observando aí que tem vários conceitos, né, o autor chama-nos atenção aí de pelo menos cinco ou seis conceitos de autores diferentes. diferentes. Mas a pergunta da, a pergunta da, 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 ela é muito boa pelo seguinte, o que que ela está perguntando? Dentre todos esses conceitos, existe, é, elementos em comuns que fundamentam um conceito de Estado como sociedade política? Aí, a resposta é, sim, existem três elementos fundamentais dentro do, do conceito, dentro dos conceitos de, de, de Estado. Seja qual autor que você pegar, seja qual autor que você pegar, você vai observar que existem três elementos fundamentais que formam o Estado, né, o primeiro desses elementos, e aqui está escrito aqui neste slide, né, nação, território, e poder ou governo soberano. Então, o Estado é uma sociedade política, tá, é, formada por três, três grupos de pessoas, três elementos básicos, desculpa, tá, três elementos básicos. É, essa sociedade política é formada por um povo que nasceu especificamente, dentro, debaixo de um governo soberano, que vivem debaixo de um governo, e são estes três elementos para a conceituação do Estado como uma sociedade política, tá, talvez, só passando um pouquinho mais para frente, talvez, é, você poderá estar perguntando, o direito é necessário, e o direito é necessário, aos filósofos dizem que o direito é também necessário, mas isso é uma corrente minoritária, haja visto que o Estado existia lá na, na pré-história, e não tínhamos um direito positivado, um direito escrito como nós temos hoje, então, não necessariamente um Estado, ele precisa ter, tá, ele precisa ter o direito como um sistema jurídico para fazer parte do Estado, ok? Sim, quem tá chamando? Professor, você estravou só pra mim, é porque eu sentava que você falou os conceitos, só que na hora que você foi falar o tema de cada um na ordem, aí travou, não sei se foi só pra mim, tem como repetir? Você falou povo, território, poder, quando eu ia falar o tema, aí travou. É, povo, território e poder, são os três, são os três, são os três elementos fundamentais, foi isso que eu falei, tá, povo, território, tá, Claudiane, os três elementos fundamentais são povo, território e governo soberano, tá, ou algum, um autor ou outro vai chamar isso de poder, tá, poder, então, são os três elementos são os três elementos fundamentais, tá, é, justamente, Jandelli, são esses aí, tá bom? Os três elementos fundamentais, nação ou também povo, tá, porque a ideia de nação é, é, quando você define o que é nação, é, é um grupo de, de povos, de pessoas que nasceram em determinado local, isso, poder, poder, poder significa soberania, isso, isso aí mesmo, esses três, esses três, tá bom? Nação ou, é, território e poder, ok? Continuando, então, vamos voltar aqui no slide primeiro que a gente está trabalhando, tá, então, nós falamos isso, olha, voltando aqui, neste conceito, olha, é, o Estado é um conceito definido que se refere ao poder estatal, tá, é, de ordem interna e, de ordem interna quanto externa, que se refere, olha aqui, poder estatal, aqui, tá, poder estatal, então, nós estamos falando disso, que se refere a uma área delimitada, aqui eu estou falando de território, tá, e socialmente, que refere-se, é, quando nós falamos em social, é, um aspecto social, nós estamos falando de sociedade, nós estamos falando de nação, nós estamos falando de povo, é, que mora, que reside, que nasceu dentro do Estado, então, neste conceito, vocês podem já também perceber isso aí. tá? Bom, é, é, das funções do Estado, né, nós temos três funções, nós temos três funções básicas do Estado, tá, três funções específicas, que é característica exclusiva do Estado, tá, o Estado, lembrando, é uma instituição, é, e como é uma instituição, nós temos outras instituições também, como, por exemplo, a escola, a religião, a família, são todas, são instituições, mas, o Estado é uma instituição política, que tem uma função diferenciadas, tá, essas, essas funções diferenciadas, é, são justamente essas que estão escritas aqui, a função do Estado, ela é executiva, ela é judicial, e ela é legislativa, ela tem essas três funções que é específica para o Estado, as outras instituições, que, dos quais fazemos parte, elas não estão relacionadas com essas funções, tá, então, vejam, aqui, nós temos uma função executiva, nós temos uma função legislativa, tá, então, o Estado, quando nós falamos de legislativa, é função do Estado criar leis, tá, criar leis para regular e organizar a vida da sociedade, tá, nessas leis, o objetivo dessas leis está escrito aqui, é regular a vida, né, regular a vida de cada um de nós, as ações, os comportamentos de cada um, o objetivo é esse, né, é ordenar a nossa vida, se essa vida nossa não estiver muito bem regulada, regulamentada, isso vira uma bagunça, né, se cada um quiser fazer uma coisa, isso aqui vira uma bagunça, uma anarquia, então, a função do Estado, uma das funções do Estado é legislar, ou seja, criar leis para organizar essa vida em sociedade, né, um segundo ponto é que, segundo ponto que, por exemplo, eu tenho diferença com quem está aqui, com o Carlos, né, com o Danilo, com o Júnior, com a Tauane, nós temos diferenças, né, nós vivemos uma sociedade que tem muita diversidade, em todos os sentidos, e esses, e essas diferenças, muitas vezes, elas podem levar a conflitos, né, então, esses conflitos precisam ser resolvidos por meio de um parâmetro, o parâmetro são as leis, é o direito, então, na função objetiva, né, o objetivo, ao criar as leis, significa que as leis, elas devem amparar para resolver os conflitos, tá, logicamente, sempre levando o interesse de cada um, os interesses individuais, os interesses coletivos de cada um, tem que observar os direitos e deveres nossos, os direitos fundamentais de cada um nosso, isso tem que estar muito bem escrito, tem que estar muito bem expresso dentro da função legislativa do Estado. Segundo, o segundo, o segundo, a segunda função do Estado, e só para dar um exemplo de como poderia ser essa, essa forma de legislar, é o Estado, por exemplo, cria, cria um regulamento das leis de trânsito, nós temos um código de trânsito que regula como nós devemos andar, qual a velocidade máxima e assim por diante, né? Outro exemplo, a definição de um acesso universal à escolarização através de leis básicas do sistema educativo. Então, nós temos o direito à educação, é um direito social, todas as pessoas têm um direito à educação principal, direito à educação e acesso à melhor forma de ter essa educação. Então, o Estado, ele cria leis para regular esse acesso, essas oportunidades educacionais para todas as pessoas. Por exemplo, o Estado brasileiro para o ensino fundamental, isso é obrigatório, né? Isso tem que ser feito. O Estado tem que dar condições para que as pessoas possam ter acesso para a educação. Essa é uma função, tem leis que amparam isso, tem financiamentos para a educação, pro-um, fiéis e etc. Então, tudo isso são exemplos de legislações para regular a nossa vida na sociedade. Código penal, né? Que proíbe, né? Proíbe assassino, assassinato, roubo, essas coisas, ou regras para o estabelecimento e cumprimento de contrato daqui, daqui a uns dias vocês vão estar estudando em direito civil contratos, né? Contratos de compra e venda, arrendamento, comodato, vários tipos de contratos. Então, isso aqui são exemplos que nós estamos dando aqui para vocês, para vocês entenderem qual é a função legislativa do Estado. Segunda função, segunda função é a função judicial, né? Então, qual é a função do Estado, né? Primeiro, deve julgar os casos, o próprio nome já está falando aí, julgar os conflitos, interpretar as leis, né? Então, uma função do Estado é verificar se todos os nossos atos estão relacionados à lei, verificar se está havendo ou não o desrespeito à lei, se há alguma violação na nossa Constituição, que é a lei maior, e, lógico, se tiver aí infrações, que haja punições e fazer a aplicação das devidas punições, né? Exemplos disso daí para fazer com que tudo, que as infrações sejam unidas e etc., né? Ou para verificar se as leis estão de acordo com o ordenamento jurídico, né? Então, é por isso que nós temos aí julgamentos em tribunais de júri, por exemplo, que julga a vida, né? Aquele que tem direito à vida, tem tribunais específicos que vai julgar as multas em caso de inflação de trânsito, né? Que vai julgar os casos do direito tributário, e assim por diante, tá bom? E a terceira função do Estado é uma função executiva, né? Então, quando, em síntese, o Estado tem como função executar, administrar como um governo, né? Então, o objetivo primordial do governante, daquele que está na liderança de um Estado, é de executar aquilo que é estabelecido como meta fundamental para cada Estado específico, então, é ele que vai estar à frente, é ele que vai administrar as políticas públicas essenciais para para o desenvolvimento da sociedade. Então, nós temos aí a função de administração, a função de gestão é uma prerrogativa do Estado, é uma das capacidades do Estado, né? São competências do Estado, Então, nós temos aí três competências básicas do Estado, que é exercer a função legislativa, judicial e executiva, tá? Mais para frente, nós vamos estudar sobre essas competências, mas, aqui, agora, é importante deixar claro que não existe nenhuma dessas funções que se sobrepõe à outra, todas elas, elas são iguais dentro da esfera do poder, lógico, tá? Só que cada uma tem uma petência diferente, cada uma tem a sua especificidade, e a gente precisa entender isso, tá? E precisa entender isso para a gente entender o funcionamento e a dinâmica do Estado, tá? Outra coisa, é muito importante nós percebermos essas três funções como funções autônomas, mas não independentes, tá? Porque tudo tem que ser feito de acordo com o ordenamento jurídico, com as regras estabelecidas ali, e que, acima de tudo, não tem que nenhuma dessas esferas funcionais do Estado, elas devem se sobrepor a função, a uma função específica, ou seja, o judiciário não deve exercer a função executiva, o executivo não deve exercer a função legislativa, embora existam alguns casos que isso é permitido em leis, mas aí vocês vão estudar isso de quando isso ocorre com a teoria constitucional com a professora Luana, ok? Se tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Ou perguntar aí no chat, alguma coisa assim. Continuando no slide ainda, né? Bom, quando, quando, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aqui procurando estudar e conceituar a origem do Estado. Quando nós fazemos isso, dentro de ciência política, vai surgir duas perguntas, duas perguntas de diferentes espécies, como está escrito aí. Surgem duas dimensões da mesma realidade, tá? Então, a primeira, nós já falamos com vocês, eu vou repetir aqui, né? Haja visto que, tá falando que, alguns estavam achando que eu estava correndo na disciplina, mas aí eu já vou repetir para não ter o problema, né? Então, quando nós estudamos a origem e o conceito do Estado, surge, inevitavelmente, duas perguntas básicas. Primeiro, qual a época em que surgiu o Estado? Em que época surgiu o Estado? E a segunda pergunta é, quais os motivos que determinaram e ainda determinam um sujeito, o surgimento do Estado? Quais os motivos que determinam e que determinaram e determinam o surgimento do Estado, né? Quais os motivos que levaram à formação do Estado? Esses motivos são muito amplos e muito variados. E aí, como a Jandelle falou, a mesma coisa que diz respeito ao conceito do Estado, que existem vários, que existem vários elementos, que existem vários conceitos que são distintos e que dependem dos filósofos, dependem dos teóricos da ciência política, do mesmo jeito aqui, nós temos muitas teorias que falam sobre a formação do Estado. Essas teorias, elas dependem também dos filósofos e dos teóricos da ciência do Estado, mas antes de nós especificamente estarmos abordando a teoria, as teorias, melhor dizendo, as teorias do Estado, da origem do Estado, é importante que nós ressaltemos alguns pontos fundamentais. Vamos lá. Primeiro, sobre esta conceituação, ou melhor dizendo, sobre a palavra Estado. Estado. O que significa esta palavra? Em qual contexto essa palavra é utilizada? Ou ela foi utilizada? Em que contexto? Então, a palavra Estado, a denominação Estado, etimologicamente, é uma palavra que vem do latim, que significa status, que significa, a palavra significa estar firme, que significa uma situação de convivência permanente, ligada a uma sociedade política. Isso aí foi dito pela primeira vez pelo grande filósofo da ciência política, que foi Maquiavel, que escreveu o livro chamado O Príncipe em 1513. Então, essa palavra, ela passa a ser utilizada, então, por todos os italianos, sempre ligado ao nome ou de uma cidade independente. se alguém teve a oportunidade de assistir a aula passada, ou talvez alguns lembram, possam se lembrar, nós falamos com vocês que os gregos, os gregos utilizavam a palavra polis com o mesmo sinônimo ou com o mesmo significado ou concepção daquilo que a gente conhece hoje como Estado. Quarto século antes de Cristo, a partir dos filósofos socráticos, entre eles Sócrates, Platão e Aristóteles, eles vão admitir que a polis é uma sociedade política que tem como característica principal ser uma cidade autossuficiente, auto-independente, capaz de ter uma autonomia em todos os níveis, seja nível administrativo, seja no nível econômico, seja no nível político-militar. Então, os gregos lá na antiguidade já pensavam uma cidade e Estado, Napólis, como uma cidade como uma cidade politicamente organizada e independente. Politicamente organizada, por que nós estamos falando nisso? Porque politicamente organizada pelos gregos significa uma cidade muito bem administrada, uma cidade que visasse garantir as oportunidades para todas as pessoas viverem bem dentro do Estado, terem melhores condições de vida. Então, o objetivo específico, o objetivo específico, da Apólis, era garantir uma melhor qualidade de vida. Isso lá no quarto século antes de Cristo. Maquiavel, que sempre estudou, que sempre gostou dos impérios gregos, do Império Grego e do Império Romano, e que sempre estudou Apólis grega, e sempre estudou as civitas romanas, quer dizer, os Estados romanos e os gregos, ele identificou que um Estado é uma sociedade para garantir a convivência entre as pessoas, e que essa convivência era garantida dentro das cidades com uma autonomia em todos os sentidos, tá bom? Bom, mas a partir mesmo ainda, no final do século 15º, depois do 16º e 17º, este conceito, esta ideia de Maquiavel, ela vai se espalhando por toda a Europa, e aí tanto os filósofos franceses, ingleses e alemães principalmente, e mais tarde na Espanha e na Alemanha, em fins do século 18º, vai adotar este conceito ou vai aplicar este conceito ou esta denominação de Estado a grandes propriedades rurais de domínio particular, de grandes propriedades rurais de domínio particular, cujos proprietários tinham poder jurisdicional. e aí isso vai até o século 18, tá? Mas depois do século 18, este termo ele se expande e este termo Estado, ele passa a indicar, como está escrito aqui, uma sociedade política, tá? Uma sociedade política que tenha um governo próprio e que tenha um conjunto de leis doutrinárias, tá? E aqui está escrito, tá? Estado passa a ser identificado como uma sociedade política que com uma autoridade superior fixam regras de convivência entre os seus membros, ok? Bem, como nós dissemos para vocês, o Estado inevitavelmente, inevitavelmente, surgem duas perguntas quando estamos analisando o conceito e origem do Estado. O primeiro, o primeiro conceito, o primeiro, a primeira pergunta diz respeito à época do surgimento do Estado. E a segunda pergunta diz respeito à origem do Estado, à formação do Estado especificamente, né? Então, agora, sim, nós vamos começar a discutir e ver algumas das teorias a respeito da origem do Estado e do seu próprio aparecimento, tá? Então, a primeira teoria diz, o primeiro grupo de teóricos políticos vai dizer que o Estado, ele surgiu com a pré-sociedade. Esse grupo de teóricos vai dizer na pré-história antiga, né? quando o homem começou a viver ali reunido em torno de um clã, reunido em torno de uma família, né? E ali, dentro daquela família, já tinha um grupo dotado de poder, que tinha poder e que tinha autoridade para determinar o comportamento humano. Então, essa é uma primeira teoria. Ah, o Estado surgiu lá na pré-história, quando os homens começaram a se reunir em agrupamentos urbanos. E quando uma pessoa começou a mandar. É uma teoria que não é muito aceita hoje nos nossos dias, tá? Apesar de nós termos filósofos que apoiam essa ideia, esta teoria ainda não é aceita porque não tem um outro elemento fundamental aqui, caracterizado, que é a noção de território, né? Naquela época não tinha um território específico que delimitavam o poder de cada agrupamento do poder de humanidade. Então, os filósofos, a maioria dos filósofos modernos hoje não consideram que o Estado nasce, que o Estado sempre existiu. E quando os homens começaram a viver em sociedades, aí já nasceu o Estado, tá? Então, este é um conceito que não é muito utilizado nos nossos dias de hoje. Uma segunda opção, ou uma segunda ordem, é que, de fato, a sociedade humana, ela existiu sem o Estado durante um período. E parece que sim, né? Então, como nós discutimos com vocês na aula passada, os homens viviam isolados, mas, em determinado momento, eles sentiam uma necessidade de estar vivendo juntos, juntos, para buscar, para ter melhores condições de vida. Então, eles não estavam muito preocupados com a questão do poder, quem que ia mandar sobre quem, por exemplo. eles estavam muito mais preocupados em se protegerem mutuamente e descobrirem a melhor forma de sobreviver nas sociedades antigas. Bom, mas, depois de uma série de fatores, desses fatores, nós vamos ver com vocês, aí, as pessoas vão se reunindo especificamente as pessoas vão se reunindo especificamente de acordo com determinadas conveniências e formando o Estado como sociedade política. Professor, sim, pode. Então, basicamente, é o seguinte, o Estado passou a ser considerado Estado quando o homem evoluiu e teve a consciência que os poderes poderiam ser distribuídos, que seriam líder para poder orientar, digamos, a sociedade para seguir a função de cada um. É basicamente assim. Isso. Justamente. Essa é a outra teoria, né? Que é a teoria mais, que é a teoria mais aceita nos nossos dias, né? Quem é que está perguntando, Reá? A Neuza? Não, né? Quem que perguntou agora? Eu não consigo identificar. Foi você, Neuza? não, né? A Jandeli, professor. Sim, mas aí... Foi a Jandeli que perguntou. Ah, Jandeli. Ah, entendi. Então, é isso mesmo, Jandeli, você está certo. Então, a partir do momento em que começou a ter essa consciência, que começou a perceber o estado moderno hoje, que começa a perceber essa realidade toda, aí sim, nós temos, então, tem características do estado moderno hoje, tá? Ou seja, as pessoas vão começar a se reunir para buscar as suas mesmas conveniências, buscar o seu mesmo estilo de vida, lógico, os homens vão ver que é necessário aí ter uma pessoa que, para mandar, vai achar necessário e importante uma pessoa para administrar, para governar. Então, a partir deste momento é que nasce esta ideia aí de estado, Professor... essa concepção. Um outro ponto, para ver se eu entendi direito. Então, para a formação do estado, além dessa consciência, foi através da religião, certo? Que através dessa religião, que deu para... Não sei como que fala, para a pessoa, digamos que o... Vamos colocar presidente. O que a gente chama de legitimidade, é mais ou menos isso? Eu consegui entender bem? Sim. É, legitimidade e autoridade. É, e como nós falamos, inclusive na aula passada, o fator primordial, foram dois os fatores primordiais para o surgimento do estado. O primeiro, o primeiro, que você está citando, né? Que é esse aí. A religião. A religião vai ser o cimento. é, a religião vai ser um elemento amalgador, que vai fazer com que a sociedade humana, ela se transforme em uma sociedade civil. Como nós falamos na aula passada. Vejam, os homens viviam isolados. e aí eles sentiram a necessidade de começarem a viver juntos. Mas, no primeiro momento, eles estavam vivendo juntos, né? Simplesmente, com o objetivo de garantir a sua sobrevivência. Mas, com o decorrer do tempo, a sociedade, ela vai crescendo e vai evoluindo, né? E aí ela vai criando uma estrutura. Junto com essa estrutura familiar e essa estrutura administrativa, vai ter a religião, né? Como um elemento identificado dessa sociedade. As pessoas vão se reunir em torno de uma sociedade mesmo por causa da religião. Porque eles se tornam irmãos, eles se tornam amigos, amigos, amigos de uma religião. As características da religião é dar identidade para o grupo social. Então, quando a religião, quando as pessoas ficam em torno da religião, é, 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 cria uma sociedade em torno de uma sociedade democrática. E aí, muito bem dito por você, é, é, em cada religião, nós, é, nós vamos ter o surgimento dos líderes políticos que vão governar, que vão governar. Então, a religião é fundamental neste período, é essencial, é o elemento que nós chamamos amalgador, é aquilo, é aquilo que dá liga entre os grupos humanos. E o segundo ponto é que a, é, que essas sociedades, elas vão crescendo, né, e elas vão crescendo e precisa de um centro administrativo, um local específico para se fazer administração deste grupo, desta sociedade. É, esse centro administrativo vai ser as cidades. Então, a religião e as cidades que vão crescendo e que vão se tornando autossuficiente, né, vão ajudar, vão ajudar e vão favorecer a origem do estado moderno que nós temos hoje. Então, Janélio, você está certa, são os dois fatores aí, essenciais, do qual, esse você, você cita, que é a religião aqui, e a religião é a base, sim, da formação das sociedades, né, justamente por causa disso, que compartilham a mesma crença, tá certinha, e que forma o estado moderno, tá certinho. Bom, e há uma terceira teoria, tá, há uma terceira posição sobre o estado, é uma terceira posição que não é muito aceita ainda, no meio, que não é tão aceita ainda no meio acadêmico, mas que tem ultimamente ganhado corpo, tá, sobre a origem do estado. Essa terceira posição, ela é adotada por um mítico chamado Carl Smith, e aí nós temos um outro que está aqui, Carl Smith, que está citado aqui, e um outro que também está aqui escrito, Baladori, Pallieri, né, que é um outro filósofo, Carl Smith é alemão, e Baladori, Pallieri é italiano, tá, todos esses dois teóricos aqui, eles vão dizer que estado, tá, que estado é, é um conceito histórico concreto, tá, que nasce a partir da ideia de soberania, esse conceito de ideia, de soberania, ele nasce a partir do século 17º. O que que aconteceu no século 17º, né, aconteceu o surgimento, o advento do iluminismo, e o iluminismo, é, busca-se a autonomia, a emancipação do homem, e a emancipação do próprio estado, tá, então, como característica central dita pelos filósofos, é que o estado é aquele que tinha um poder soberano, e esta é a ideia que vai ser trabalhada aí por esses, por essa corrente, é, capaneada, então, por Carl Smith e por Pagliere, né, inclusive, inclusive, tá, olha aqui, inclusive, essa corrente chega a, é, dar uma data específica, e, 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 e um fato social e histórico ocorrido no século décimo sétimo, para traçar, para dizer a origem do estado, tá, isso é até importante, às vezes, até cai em alguma prova de concurso, então, Pagliere fala que a data oficial do surgimento do estado moderno, ocidental, moderno, ou ocidental, se apresenta, tá, a partir da paz de Westfalia, em 1648, tá, então, essa corrente aqui, diz que o estado moderno, ele nasce por ocasião da paz de Westfalia, que acontece, é, nesta época, em 1648, o que que aconteceu? É, um pouco antes, mais, mais especificamente, em 1610, 18, começa uma guerra, né, chamada Guerra dos Trinta Anos, que tá escrita aqui, Guerra dos Trinta Anos, esta guerra, ela surge como uma guerra religiosa entre protestantes e católicos, né, mas essa, entre protestantes franceses, entre católicos franceses e protestantes alemães, mas essa guerra, ela se expande por toda a Europa, e essa guerra, ela, ela vira uma guerra religiosa de países católicos contra protestantes, mas que depois ela vai ganhando conotações políticos militares, onde uns países vão ter querendo conquistar outros países e formar um grande império. E isso é uma luta que dura 30 anos. Depois, ao final de 30 anos, não somente mais a França e a Alemanha estavam desgastadas politicamente, economicamente, militarmente, não somente esses dois países, mas praticamente toda a Europa. então, todos os diplomatas, embaixadores e representantes das diversas nações que formavam, de diversas nações e estados europeus, vão se reunir, tá, na região de Westfalia, e ali vai estabelecer um pacto, tá, na verdade, este pacto, são 11 acordos que especificam e que vão dizer a respeito da origem do Estado, função do Estado, finalidade do Estado e elementos básicos do Estado. Todos esses elementos que nós falamos para vocês. Então, eles dizem que, aqui, de acordo com essa terceira, em síntese, de acordo com essa terceira corrente proposta por Carl Smith e por Parieri, a afirmação é de que o Estado nasce a partir do surgimento de um Estado de direito, um Estado organizado juridicamente, ou estabelecido, ou criado por uma estrutura jurídica. Esta é uma concepção, tá? esta é uma concepção, tá bom? Tem alguns que estão falando que a internet está caindo, não tem problema, depois vocês podem assistir lá, tá? Vou ouvir amanhã a aula. Continuando ainda, né? Nós, então, nós temos, agora, nós temos três posicionamentos e agora nós temos aí, nós temos algumas teorias que falam, né, sobre a formação originária do Estado, tá? Essas teorias, elas são agrupadas em duas grandes teorias, tá? Então, a primeira teoria, ela é chamada de teorias, ou teorias, melhor dizendo, da formação natural ou espontânea do Estado. O que que diz essa teoria? Essa teoria vai dizer que todas essas teorias têm em comum que o Estado foi se formando naturalmente, né? Não por um ato puramente voluntário, como esse que eu acabei de dizer aí, é, pra vocês, da paz de Westfalia, segundo esta corrente, segundo esta corrente, segundo essa teoria, então, o Estado foi surgindo de maneira natural e se tornou, é, e se tornou um Estado moderno hoje, de acordo com a conveniência natural dos agrupamentos humanos. É uma teoria, são teorias que não são muito utilizadas hoje em nossos dias, tá? E o segundo grupo de teorias é um grupo formado de filósofos, né? Que são chamados de filósofos contratualistas. No livro nosso, na apostila nossa, no capítulo dois, no capítulo um e dois do livro Ciência Política, dá uma ênfase muito grande nas teorias contratualistas, nos filósofos contratualistas. Então, nós temos esse segundo grupo de teorias que sustentam a formação do Estado por meio de uma convenção, por meio de um contrato, ou por meio de um pacto social. Então, essas teorias que sustentam a formação contratual, elas originaram o Estado por um contrato entre os homens, ou por uma forma de estabelecimento de um pacto social também entre os homens, ou por uma discussão, por uma convenção política, e criou, então, e criou o Estado. uma coisa muito importante destacar, que dentro desta formação contratual do Estado, a crença é que, seja por pacto, seja por acordo, ou seja por convenção, tudo isso foi feito de acordo com a própria vontade dos homens. Esse foi um elemento determinante, determinante para o surgimento dos Estados. Ok? Bem, no tocante às causas determinantes do aparecimento do Estado, do aparecimento do Estado, então, nós temos aí as teorias da formação natural, da formação natural ou espontânea, vai dizer de alguns fatos específicos, de alguns fatos muito mais expressivos, expressivos que, igual o Jandere falou, que legitimam, que dão autoridade para esse tipo de teoria que fala sobre a formação espontânea e natural do Estado. Então, o primeiro fato é que as famílias foram se organizando em agrupamentos políticos, em agrupamentos humanos, a partir do núcleo social fundamental na família, baseado na função patriarcal do pai da família, do chefe da família. Então, o chefe da família foi organizando a sua própria família e foi exercendo a sua força, o seu poder ali. E a partir desta, da ampliação do poder patriarcal, é que foi criando-se a ideia de nação, governada sempre pelo mais velho, pelo chefe da família mais velho, até chegar a um Estado moderno. Tá bom? Uma outra ideia, também, dentro desta ideia de formação natural, é que o Estado nasceu por meio de atos de força ou de violência ou de conquista daquele que governava. Então, num determinado momento, uma pessoa que era o mais forte da tribo, uma pessoa que, ou a tribo que tinha mais armas, resolveu subjugar outras, ou dominar outras, outras tribos, guerrear com outras tribos, e a ele conquistar aquelas outras tribos. Então, o Estado, ele vai sendo formado a partir desse ajuntamento ou resolução de força, como está escrito aqui, ou em atos de força, demonstração de atos de força. Então, à medida em que os agrupamentos mais fortes, militarmente, com pessoas que têm um exército, que compõem exércitos mais fortes, provocaram o surgimento do Estado. Uma outra crença também é que o Estado foi surgindo paulatinamente e de maneira natural a partir das causas econômicas, das causas naturais. Então, cada grupamento, cada grupamento, ela vai desenvolvendo a sua vida diária, cotidiana, e vai desempenhando funções específicas, chamadas de divisões sociais do trabalho, e essas divisões sociais do trabalho, ou seja, o papel desempenhado por cada pessoa dentro do agrupamento humano, vai gerando atividades especializadas e específicas. Essas atividades individualizadas, específicas, elas vão se integrando paulatinamente à própria divisão social do trabalho do grupo, e a partir daí, as pessoas vão se agregando, e aquelas pessoas que tem, que se beneficiam mais das atividades econômicas, e aquelas pessoas, ou aqueles agrupamentos que se beneficiam mais dos patrimônios, vão se sobressair economicamente, vão ter o poder econômico concentrado em suas mãos, e a partir daí, vão também, de forma natural, formando os seus estados, os seus estados aí. Eram ideias que são defendidas principalmente pelos filósofos da esquerda, ou filósofos socialistas, entre eles, Marx e Engels. Então, nós temos aí essa concepção também. Esses slides, Jandela, já está disponibilizado no Moodle, é só clicar aqui, tá? Slide 1 e 2. Clicou neles, eles vão aparecer. Observe. Aí, você salva ele, e ele aparece. professor, eu cliquei, mas esse, especificamente, que o senhor está apresentando agora, é diferente do que está aí para a sociedade. Esse, o que é estado, beleza, o de baixo, é aquele primeiro que o senhor apresentou, quando eu fiz aquela pergunta de, se tinham conceitos semelhantes ante todas as teorias de formação de estado. fazer. Sim, eu não estou utilizando ele ainda não, mas a gente vai utilizar ele. Então, aqui, tá? São os dois, é só você clicar e salvar, e já, já, esse outro que você está falando, inclusive, nós vamos utilizar ele em outras aulas também, não só hoje, tá? Tá. Bom, e nós temos, nós temos aí, desculpa, nós temos, então, ah, é aqui que eu parei, os fatos que, segundo as teorias, motivaram aí a origem e o desenvolvimento interno da sociedade, né? Então, segundo essa corrente, vai dizer que o estado é um germe, uma potencialidade, né? Que vai, que, que, que está presente nos agrupamentos humanos, tá? Então, elas, elas surgem de maneira natural, é, mas, ela é como se fosse, é, como se fosse uma sementinha, né? E, e essa sementinha, ela vai germinando na medida em que o estado, ele vai se desenvolvendo mais e mais e mais. É, vejam, na aula passada, nós falamos, o homem vivia sozinho, depois ele foi, é, ele foi morando, ele foi se ajuntando, formou uma família, esta família formou um grande clã, este clã foi formando uma tribo, essa tribo forma uma nação, e esta nação forma um estado. Então, de acordo com essa, com essa teoria aqui, de origem, do desenvolvimento interno da sociedade, o estado é um germe, uma potencialidade, uma, um, simplesmente, um, simplesmente, uma sementinha que vai se desenvolvendo, na medida em que esses agrupamentos humanos, eles vão se desenvolvendo, e alcançando uma forma, como está escrito aqui, mais complexa, e mais absoluta, né? Então, de acordo com este posicionamento aqui, é o próprio desenvolvimento espontâneo da sociedade que dá origem ao estado. Não depende de um fator externo, não depende de nenhum fator, nenhum fato social específico para o surgimento do estado, né? Uma outra forma, também, de nós vermos a origem e a formação do estado, é aquilo que nós chamamos de formação derivada do estado. Então, a ideia aqui, quando nós falamos de formação derivada, é que há o pressuposto de que um estado pode dar a origem a outro estado. Dentro dessa teoria aqui, um estado pode dar origem a um estado. De que forma este estado pode dar origem a outro estado? De que forma isso pode acontecer, né? Então, isso aí pode acontecer por dois mecanismos ou de duas formas, de duas formas específicas, embora não sejam as únicas. Eu vou mostrar no outro slide para vocês como isso pode acontecer. acontecer. Mas aqui, nesse slide aqui, um estado pode dar origem a outro estado por dois mecanismos, por duas formas, pelo fracionamento ou pela união dos estados. Como é que isso se dá? Por fracionamento é quando uma parte de um território de um estado, ele se desmembra e constitui um novo estado, né? Então, vamos pensar aqui, vamos pensar num território, vamos pensar aqui, como é que isso acontece, né? Quando um grande estado, vamos pensar nos Estados Unidos da América, tá? Os Estados Unidos da América eram uma colônia inglesa. Então, os Estados Unidos, ele formava, fazia parte de um império inglês, tá? Então, por ocasião da independência dos Estados Unidos, tá? Houve uma independência do Reino Unido e houve a criação de um outro estado. Esse estado passou a ser chamado de Estados Unidos da América. Segundo este exemplo que eu estou dando para vocês. Então, o que aconteceu? Houve um fracionamento do Reino Inglês, o Reino Inglês, que era formado pela Inglaterra, pela Escócia e por suas diversas colônias, elas foram desmembradas, elas foram desmembradas, elas foram fracionadas aqui, aqui na América do Norte e foi criada, e foi criado um outro estado, que é os Estados Unidos da América, que é o que está escrito aqui, ok? Então, vejam bem, um exemplo, territórios coloniais que com a conquista da independência pacífica ou violenta, ou aconteceu desmembramento e a criação, e a consequente criação de Estados novos por formação derivada, decorrente de movimentos separatistas. Alguém que está ouvindo aí, que está do outro lado, pode dar um outro exemplo de fracionamento de estado derivado de estado repartido. Professor, Goiás foi repartido, não foi? Pode. Qual? Goiás. Qual país? Qual o estado? O estado de Goiás foi dividido, não foi? É, mas aí já está fazendo parte mesmo da unidade federativa, né? ele não se encaixaria nesse exemplo aqui, não, porque Goiás e Tocantins é um estado membro da união, do mesmo jeito de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas você está indo no caminho. Vamos ver, sim. Vamos ver, se tem outro exemplo. Veja o mesmo exemplo que eu dei da Inglaterra e Estados Unidos. O país da Ucrânia. Alguém quer aceitar outro exemplo? O país da Ucrânia ex-União Soviética, por exemplo? Sim, pode ser, né? Então, nós tínhamos aí a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que em 1989 ela foi que alcançaram a sua independência, da Ucrânia. Então, nós tivemos a Rússia, a maioria dos países se tornaram a Rússia, mas outros países se tornaram a Ucrânia, Lituânia e outros países pela religião. Esse é um bom exemplo. Quem falou aí agora? Foi? Quem falou? Foi eu, professor, o Pedro Augusto. Ah, tá. Então, foram bons exemplos. Mas, vamos pensar o Brasil, né? O Brasil, né? O Brasil fazia parte de Portugal. Não existia o Estado brasileiro. Não existia o Estado brasileiro, tá? Existia o Estado de Portugal. O Estado de Portugal era um reino amplo, era um reino grande, né? Que tinha várias colônias na Europa, na África, até mesmo na Ásia, né? Hong Kong, por exemplo, Macau, era um reino muito grande, do qual a maior colônia era o Brasil. E o que aconteceu aqui no Brasil? Aqui no Brasil, em 1822, nós tivemos a nossa independência, né? E aí, foi criado um Estado. Então, nós temos aí o Estado brasileiro que foi criado. No entanto, o Estado de Portugal, ele continuou ainda existindo. Então, olha o que que está escrito aqui. Houve um fracionamento de território. Portugal continuou sendo um reino, mas só com um território menor. E foi criado um outro Estado, um outro território. do que forma pacífica. Aqui no Brasil, esse exemplo nosso do Brasil, a nossa independência praticamente foi pacífica. Nós não tivemos uma revolução, nós não tivemos uma guerra civil, nós não tivemos uma guerra de independência. Então, esse é... Portugal não teve força para... O contrário do que aconteceu nos Estados Unidos. Lá teve uma guerra. Lá os Estados Unidos eram formados por 13 colônias autônomas que se uniram e que se revoltaram e se uniram, criaram um outro Estado, revoltaram contra... Proclamaram a independência e revoltaram com a Inglaterra. E aí a Inglaterra não aceitou isso de jeito nenhum, né? Então, a guerra de independência nos Estados Unidos foi muito violenta, muito forte. que é diferente aqui, que aconteceu no Brasil. E... da União das Recupres Socialistas. O fato é, o Estado teve o seu histórico, o seu território, o seu território diminuído, né? Ele continuou a existir. O que aconteceu? Houve alteração territorial e, logicamente, o número de pessoas também foi diminuída, né? Ou aumentada, dependendo do caso, né? Ou dependendo do caso. Geralmente, o povo tem o seu contingente, o seu número populacional diminuído, tá? E outra característica é que o Estado desmembrado passa a ser um novo Estado com uma ordenação jurídica específica, ou seja, com um conjunto específico, ok? Uma outra forma derivada de Estado, tá? Ou seja, de surgimento de Estado, pode se dar pela União de Estados, né? Por exemplo, os diversos Estados soviéticos, eles se uniram e formaram uma grande união de repúblicas soviéticas socialistas. Então, era assim, quase que a parte norte, né? Da Ásia, da Ásia, era praticamente China e União Soviética. Então, o que que aconteceu? Com esse exemplo, houve vários países que se uniram ali e formaram um outro Estado, tá bom? Lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, como eu utilizei esse exemplo, lá nos Estados Unidos, não eram um Estado, eram colônias, eles eram colônias, eram submissos a metrópoles, Inglaterra. Aquelas colônias norte-americanas, elas se uniram, eram 13 naquela época, elas se uniram e formaram um Estado, chamado de Estado americano, ou União dos Estados americanos. Quando eles se uniram, eles formaram um novo Estado, este novo Estado passa a ser chamado de federação, passa a ser chamado de federação. Então, o que que aconteceu? Houve uma união de vários Estados que vão se formando e que vão se integrando, tá? Nesse caso aqui, neste caso aqui, que o colega de vocês falaram aí a respeito de Goiás, né? Mas vamos pensar aí, vamos pensar aqui na união de Estados. Então, aqui no Brasil, nós tivemos aí os vatanias hereditárias, elas se transformaram em colônias, e essas colônias, colônias de São Vicente, em Pernambuco, essas diversas colônias, né? Elas se uniram, provocaram a sua independência, né? E aí elas também formaram uma federação, quer dizer, uma união de vários Estados. mais tarde, o Brasil comprou, por exemplo, o Acre, né? Comprou o Acre, então, ela incorporou o Estado, o Estado do Acre, à Federação Brasileira. Então, isso daí são exemplos de formação derivada do Estado, tá? Bem, agora, existem outras formações derivadas do Estado, outras formas de surgimento do Estado que muitas vezes não se dá nem pela, nem pelo fracionamento e nem pela união dos Estados, né? Ao surgimento de outras, de outros Estados por formas chamadas, por formas atípicas, não usuais, tá? E absolutamente imprevisíveis. Ora, por que é que chama assim? Por que é que está definido assim, dessa maneira? Como é que isso acontece? Vamos entender por meio de um exemplo. Vamos pensar em uma grande guerra. Vamos pensar na Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra, a Inglaterra, ela, no primeiro momento, ela conquistou vários, vários países, França, né? Polônia, ela conquistou vários países, vários Estados, né? E, ao conquistar esses Estados, elas, elas integraram esses Estados, né? Esses Estados vencidos ao próprio território alemão. E aí, eles formaram aquilo, aquilo que se chama hoje, naquela época, de Império Austro-Alemão, ou seja, um Império formado pela Áustria e pela Alemanha, que era composta, que foi, que foi derivado pela criação de outros Estados que foram incorporados, tá? Agora, por que que é que eles foram incorporados? Eles foram incorporados por uma forma atípica, fora do parâmetro, fora do padrão estabelecido, por uma forma não usual, ou uma forma imprevisível. Por quê? Porque aconteceu uma guerra. E nesta guerra, por uma ocasião, a ocasião foi do país vencedor, vai e anexa o país vencido ao seu Império, ao seu território, com o objetivo de enfraquecer política e militarmente o país que foi vencido, tá? E fazer, inclusive, que este Estado venha até a desaparecer, né? Venha a desaparecer e venha a acabar, tá bom? Aqui tem exemplos aqui, né? pra vocês. No século XX, logo após, logo após, e por ocasião, inclusive, da Guerra Fria, nós tivemos aí a criação de dois Estados alemães, né? Que era a República Democrática Alemã e a República Federal Alemã, tudo dentro do mesmo território. Pra ser mais específico, nós tivemos aí a criação da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental. E cada país desse, ele era influenciado ou pelos Estados Unidos ou pela própria União Soviética, né? Foi isso que aconteceu na Alemanha, logo após a Segunda Guerra Mundial, e aí nós tivemos a criação, isso só acabou em 1989, né? Com o Glanost, com o final da Guerra Fria, com a queda do socialismo, e etc, e etc, né? Então, isso é chamado de formas atípicas, de formas não usuais ou absolutamente imprevisível. Por exemplo, ninguém iria imaginar que a Alemanha ia se dividir em duas, era algo totalmente imprevisível, mas de repente teve um lado da cidade, um lado da Alemanha que foi dominada, que foi conquistada pelos soviéticos, então, eles preferiram se tornarem socialistas, e do outro lado, que foi dominado pelos Estados Unidos, preferiu continuar sendo capitalista. Então, isso é uma coisa que não é atípica, que não é típico, típico, tá? Porque essa é uma realidade, típico, fatores, formas típicas, é o fracionamento e é a união dos Estados, ok? Continuando ainda neste slide, né? Bom, hoje, tá? Hoje, agora, nos nossos dias, qual é o momento, na atualidade, qual é o momento em que se considera um Estado criado? Qual o momento em que se considera criado um novo Estado? Há uma regra uniforme? Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira pergunta, a primeira ideia que surge. Um Estado que é criado hoje, seja ele por fracionamento, seja ele por união, não interessa. Há uma regra específica? Não, não há uma regra específica para o surgimento do Estado, tá? Para o surgimento de um novo Estado e para para o surgimento desse novo Estado. Bom, a maneira mais fácil de se identificar um Estado, prestem atenção, é o reconhecimento, é o reconhecimento deste novo Estado pelos outros. Ou seja, quando o Estado nasce, ele tem que ser reconhecido pelos outros, tá? essa é a primeira forma, é o primeiro momento específico para a criação de um Estado. Se um Estado, ele surge de uma independência de outro Estado, mas esse Estado que se tornou independente, ele não foi reconhecido por nenhum país, por nenhum outro país na comunidade internacional, e principalmente por aqueles que têm seus limites territoriais, é este Estado independente jamais poderá ser considerado um Estado político, como nós conhecemos hoje. Não precisa ter o reconhecimento. Alguns de vocês se lembram aí de oito a dez anos atrás, quando surgiu um Estado chamado Estado Islâmico, esse Estado surgiu ali na região do Oriente Médio, começou a conquistar várias partes de vários outros Estados, dentre eles a Alábia Saudita, o Irã e outros países, ele começou a conquistar alguns territórios, a comunidade internacional não reconheceu esse Estado Islâmico, e todos os vizinhos, todos os vizinhos, desde, entre aspas, Estado Islâmico, estavam em guerra com esse Estado. Então, não houve um reconhecimento, não houve um reconhecimento deste Estado pelos demais, ok? O reconhecimento é algo que é indispensável? Não, não é algo que é indispensável, mas é muito bom, é necessário que haja um reconhecimento externo. Por quê? Porque aquele novo país, aquele novo Estado que está nascendo, ele precisa fazer, ele precisa ter relações comerciais, ele precisa fazer negócio, nenhum único Estado no mundo é autossuficiente, então ele precisa dessas relações. Então, para que esse novo Estado seja viável, ele precisa ter um apoio externo, se ele tiver um apoio externo, ele conseguirá manter uma ordem de política eficaz, principalmente internamente, porque se alguém se rebelar contra aquela ordem, terá um grupo externamente que poderá avalizar aquele grupo que governa internamente. Então, este é um momento imprescindível, os pais, outros Estados precisam reconhecer a origem daquele Estado que está nascendo. Isto hoje em dia. Isso, inclusive, foi estabelecido como, isso foi estabelecido como um dos critérios essenciais na formação do Estado moderno. Formação do Estado moderno. Isto foi feito em 1648 por ocasião da paz de Westfaira. Por causa da paz de Westfaira, tá, gente? Ok? Perguntas, por enquanto, a respeito deste Estado? A respeito deste slide? É isso mesmo, Paulo, Paulo, Paulo César, né? Essa queda, essa é uma característica, né? Esse exemplo que nós demos aí para vocês. Ok? Esse outro slide que está lá para vocês, tá? Esse outro slide aqui, é, é, é algo pormenorizado, tá? É algo pormenorizado daquilo que nós estamos falando com vocês, tá? Então, é, ele é um slide muito grande, ele tem mais de 80 slides, lógico, não dá para a gente trabalhar isso em uma única aula, então, muitos desses slides disso, do que está dito aqui, ele é, basicamente, uma repetição do primeiro, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui alguns, alguns slides para vocês, para corroborar tudo aquilo desse primeiro slide que nós estamos mostrando para vocês, tá? É, é, isso aqui nós já vimos, tá? É, bom, é, quando nós começamos a estudar o Estado, né, nós tivemos a, nós temos a preocupação de buscarmos a origem desse Estado, tá? Então, o Estado, ele vai existir a partir do surgimento ou do nascimento da sociedade. Lembrando que os homens viviam isolados, se unem em agrupamentos humanos, humanos, e aí, formam uma sociedade, a partir, então, o que é uma sociedade, só para caracterizar aquilo que nós já falamos, é, é um juntamento, é um conjunto de pessoas que vivem em, que vivem em certa faixa de tempo, de espaço, seguindo normas em comuns e que são unidas pelas necessidades do grupo, uma entidade autônoma que surge na vida coletiva e que possui determinadas características próprias que transcendem aos indivíduos, grupamento humano devidamente organizado, que coopera entre si com um objetivo, enfim, então, de acordo com esse conceito, grupamento nada mais é, sociedade nada mais é do que um agrupamento, um ajuntamento de pessoas que se unem em torno daquilo que hoje nós chamamos de cultura, de uma cultura muito bem organizada e que dá uma identidade própria. E como diz, muito bem diz no início, o Angelo Sandeli, esse agrupamento humano tem uma cultura que lhe dá uma identidade própria e esta cultura é baseada inicialmente na religião para dar origem ao Estado. Ok? O Estado, tá, ele teria surgido, então, diante da necessidade de estabelecer um acordo, um conjunto de regras e normas entre os mesmos indivíduos que viviam em sociedade, em comunidade, com o objetivo de resolver os conflitos que se apresentavam. Então, o Estado surge para organizar a vida na sociedade que se tornou muito mais dinâmico, muito mais complexa, aconteceu, aumentou a divisão social do trabalho. Então, neste momento aí, o Estado se faz necessário. E aí, ele surge, de acordo com esse conceito, como um acordo. Lembrando que acordo está relacionado com contrato, com pacto social. Lembrem, lembram-se que há pouco instante nós falamos das teorias contratualistas, que são mais utilizadas hoje em nossos dias, é o que diz respeito aqui ao Estado. Ok? E aí, nós temos aí várias concepções concepções de origem do Estado, né? Que é a corrente teológica, que é a relação da religião, que é a corrente familiar ou patriarcal, que é a corrente da força ou da violência, que nós já falamos com vocês, que é a corrente contratualista e que é a corrente econômica. Já falamos de cada uma dessas. Na próxima aula, eu vou começar aqui, vou fazer o link daqui para a próxima aula, né? E aí a gente reforça novamente cada uma dessas correntes. Mas se vocês quiserem já ir lendo sobre ela, podem, tá? E aí fala sobre a teoria da origem natural, nós já comentamos com vocês, do qual o primeiro filósofo a trabalhar com ela foi Aristóteles, né? Tem a corrente teleológica, que está relacionada à ideia de religião, tá? Que também vamos falar com vocês na próxima aula. Essa corrente teleológica foi defendida por um santo, um padre, né? Católico, chamado São Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino, tá? Depois nós temos aí a corrente familiar. Dentro dessa corrente familiar, nós temos a patriarcal, nós temos a teoria patriarcal e matriarcal, né? Depois nós vamos trabalhar isso com vocês, nós temos a corrente da força ou da violência, tá? Do qual nós iremos falar com maneira, de maneira mais, né? Mais pormenorizada na próxima aula com vocês, que ela foi muito trabalhada por Charles Narvin e por Emily Burkheim, que vocês são filósofos, vocês vão ver nas próximas aulas, né? E também Thomas Hobbes, que é essencial aqui dentro dessa teoria. E a partir daí nós temos a teoria contratualista de Rousseau, principalmente, que vamos estudar com vocês, né? Com ele, nós já estaremos estudando esses filósofos, né? Com vocês, mas isso vai ficar para a próxima aula. Se quiser fazer uma leitura nesses slides aqui, seria bom, seria importante. Ok? Sim, Ana Beatriz, hoje a teoria mais aceita, hoje a teoria contratualista. Essa palavra, só para adiantar aí para vocês, teoria contratualista veio do livro de Rousseau, que a Jandert está escrevendo aí, chamado O Contrato Social, né? E aí ele explica muito bem essa teoria, tá bom? Ok, nós vamos ficando por aqui hoje, tá? E nós vamos deixando para vocês vários exercícios de fixação durante a semana, durante cada aula nossa, certo? Nós vamos organizar, sim, Jonathan, essa aula eu sempre deixo gravada no outro dia, não sai não, o ARN, não sai não, como fazer chamada? É isso que eu estou explicando já, Alex. Então, nós vamos organizar aquilo que nós chamamos de portfólio. Nós vamos fazer um portfólio, cada um de vocês vai fazer um portfólio. Toda semana eu vou postar, toda semana, ou uma semana, sim, ou uma semana, não, eu vou postando uma atividade para vocês um texto básico e vocês vão responder essas perguntas no caderno e vão fazer um cronograma, colocar a data certinha, hoje dia 17, exercício da semana 4, igual está escrito ali, e responda as questões abaixo. Semana que vem, exercício da semana 5, aí vocês colocam a data e o exercício da semana 5 respondida no caderno de vocês. Quando estiver chegando, quando estiver faltando uma semana para a primeira VA, vocês irão me enviar, escanear para mim, me enviar esse trabalho, tá bom? Então, vamos ver, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Olha, olha aqui, eu coloquei para vocês um exercício chamado de exercício de fixação, tá? Ele está colocado aqui na semana 4. Se você clicar aqui em cima, ele vai salvar para vocês, ok? Ele vai salvar para vocês. eu vou mostrar para vocês o que é esse exercício, tá? O que é esse exercício? Esse exercício está aqui, ó, tá bom? Ele está lá no portal para vocês. Poderei mandar para vocês já, já, no grupo de vocês, sem problemas, já que alguns estão tendo acesso no grupo, tá? Então, então, esse é um exercício, esses aqui são os procedimentos dos exercícios. Vocês vão responder esses exercícios que eu vou postando toda semana para vocês, no seu caderno, e ao final, né, desses exercícios todos, vocês irão me enviar esses exercícios. ou pode ser pelo, ou depois pelo meu e-mail. Esses exercícios eu vou cobrar para vocês na última semana, na semana, na semana anterior à nossa prova, tá bom? Então, o que que nós estamos fazendo? Nós vamos fazer um, nós vamos fazer um portfólio. O que que significa um portfólio, né? É um conjunto de tarefas dentro de um período de tempo, né, para fixar aquilo que a gente está trabalhando com vocês nas nossas aulas. Sim, quem está perguntando? Pode perguntar. Está me escutando? Estou, sim. Pode falar. Então, mesmo te enviando, no caso, enviando para o senhor pelo mudo, ou seja, no seu e-mail, as atividades semanalmente, tem que estar enviando para o senhor no final, quando o senhor pedir também? todas? Não, não, peraí. Essa, você está falando dessas atividades que eu estou postando aqui agora? E, no caso, é para enviar para o senhor essa, somente essa que está, essas atividades aqui? Não, você não vai me enviar, você vai fazer elas aqui, tá? Você vai fazer elas e vai colocar no seu caderno. aí, na hora que nós finalizarmos todas as atividades, muda, a gente vai dar essas opções para vocês, mas não é para agora, não é para amanhã que vocês vão fazer isso, não. Vocês podem ir fazendo toda semana. A aula nossa de hoje aqui, ela serve para, inclusive, de base para isso, tá bom? Então, vocês vão fazendo. então, leiam aqui, ó, que está escrito, semana 4, atividade dia 17, do 3, do 21. Professor, leiam o que está escrito. Sim. É, o senhor poderia, no Moodle, separar, tipo, cada semana, por a data, tipo, primeiro lá, a data, já está? Já está? Já está, já está, olha para você ver. Ah, que eu fico muito confusa para saber qual, de que data é. Olha aqui, aqui, slide semana 4, atividade dia 17, do 3, tá? Atividade dia 17, do 3. Está tudo assim, separado, se você olhar direitinho, está tudo separado por aulas. Dia 10, do 3, olha aí, dia 3, do 1, tá, tá? Dia 3, dia, e hoje dia 17, tá bom? Viu, obrigada. voltou, voltando, aí aqui, vocês têm um textozinho pequeno, tá bom? É um textozinho pequeno, essas atividades é de pesquisa, vocês podem pesquisar, nos livros eu coloquei uma sugestão aqui para vocês, aqui, sugestão, nos livros que eu coloquei na bibliografia básica, está tudo aqui, vocês podem procurar, ou podem procurar na internet. E aqui vocês têm duas, três perguntas para responder, vejam bem, como se justifica a importância da disciplina geral, teoria geral do Estado, na formação do jurista, e por que se reconhece a teoria geral do Estado, né, de uma natureza dual, importante, né, dupla, e aí você, com base nesse texto aqui, do que ele está falando, veja bem, aqui, você vai encontrar tudo aqui para você responder, e se você precisar de alguma coisa a mais, pesquise na internet, aí aqui, tem outro texto, formação da sociedade, e aí tem aqui, múltipla escolha, sobre Aristóteles, é correto afirmar o quê? tem essas alternativas aqui, você responde isso aqui só marcando, só clicando uma delas aqui, só isso, clica, escolhe uma resposta e manda para mim, tá? É só isso que eu quero, só isso, é coisa simples, tá bom? É coisa que vocês fazem aqui, por exemplo, essas duas perguntas, não mais do que dez linhas, e tendo por base isso aqui, às vezes com três linhas, vocês conseguem responder, tá bom? Vocês vão fazer isso no caderno de vocês, depois eu vou pedir para vocês tudo, tá bom? E aí vai valer lá para frente. Enquanto isso, dá tempo de eu pegar e auxiliar vocês, na realização dessas tarefas, como eu fiz com vários de vocês, tá bom? Ok? Pois bem, já está finalizando aqui a nossa aula, né? Já está finalizando? Não, Ney, você vai fazer todas as atividades, eu vou postando toda semana atividades para vocês, né? Todos os professores não vão postando atividades para vocês, então a gente vai... postando para vocês lá, e aí vocês cadernam e mandar para mim, tá bom? Somente que essa atividade está no caderno, todas essas atividades são chamadas de portfólio, aí você me manda ela no caderno, tá bom? Todas essas atividades são chamadas de portfólio, são várias ao mesmo tempo, tá? E a gente vai conversando, vou te fazer chamada aqui, tá bom? Presente, ok, tudo bem? Ana Luíza, Gabriela, é... Ah, sim, pode falar, José Augusto, pode perguntar, só um instante. Não era nada não, professor, levantei sem querer. Já eu te respondo então, peraí. Ana Luíza também. Ah, tá. Ana Luíza, pode perguntar, deixa eu ver. Tá bom, se faz eu respondo aqui já já, tá? Então vamos lá novamente, chamada aqui, tá? É... Admi 1, que eu não sei quem é, depois coloco o nome, é Alex, Daniel, Alexandre, Alisson, Amona, Yara, Ana Beatriz, Ana Carla, Ana Clara, Ana Luíza, Andressa, Aníbal, Aníbal de novo, Bruniele, Caio, Bárbara, Câmara Municipal de Anápolis, quem que é Câmara Municipal? É... Carlos Alves, é... Carlos Alves 2, Catarina, Claudiane, é... Daniela, a... Daiane, Jelen, Elisângela, Elcival, Emmanuel, Emily, Evelyn, Evelyn Rodrigues, Flávio Augusto, Florissa, Franciele, Gabriela, Gabriela Correia, Geovana, Gislene, Guilherme, Ítalo, Jackson, Jandelli, João Mateus, João Paulo, João Pedro, João Vitor, João Vitor Soares, João Vitor Moraes, Jonathan, José Afonso, José Augusto, Joyce, Juliana, Júnior, Karine, Kelly, quem não foi chamando, às vezes passou batido, só escrever, tá? Que aí eu vejo depois. Kelly, Laís, Lara, Lorena, Matheus Alves, Murilo, Moisés Antônio, Ney Gustavo, Paulo César, Pedro Augusto, Rafael, Rogério, Samuel, Sandy, Thalia, Thaís, Thauana, Vitor, Wang, Washington, Washington, Wesley, é, foi todos, ok? Beleza. Carlos Eduardo Tomás, coloquei. Sim, pode falar, quem ia falar? Eu estou como admin, em função do computador que eu estou utilizando, o login dele. Meu nome é Gabriel, e eu, a primeira aula que eu acompanho do senhor, e aí, em relação a isso, eu queria ver com o senhor, Sim. Quanto às aulas anteriores, não a título de conteúdo, porque a aula foi muito clara, mas a título dos exercícios que o senhor passou nas aulas anteriores, sabe? Para ver se tem alguma coisa que eu poderia fazer para não ficar atrás na turma. Gabriel de quê? Gabriel, Eliseu Silva. Gabriel de quê? Então, tá bom. Gabriel, escreva seu nome aqui, que eu vou anotar. Gabriel, você tem acesso ao Moodle já? Não, mas escreva para mim, por favor. Você tem acesso ao Moodle já? Não, não, não tem, não. Sim, peraí. Tá bom. Depois entra comigo em particular, aí eu pego e te falo, tá? Coloquei, Gustavo, anotado aqui, tá? Tem meu e-mail no... No grupo, seus tem meu telefone, aí você me passa um zap para mim, aí eu vou olhar com você, tá? Tá ok, eu só... Professor? Sim. Não, não. Sim. É.